Bom dia. Ontem, o dia da bandeira, amanheceu na primeira capital do país com uma operação da Polícia Federal chamada Faroeste. Por que Faroeste? Porque no oeste da Bahia grilaram 360 mil hectares de terra, segundo o inquérito, e a polícia estava executando prisões e mandados de busca e apreensão enquanto um ministro do Superior Tribunal de Justiça afastava o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, mais três desembargadores e dois juízes, 40 mandados de busca e apreensão envolvendo advogados, ruralistas, e um bloqueio, imaginem só, de 581 milhões de reais que eles movimentavam. Uma vergonha. Agora, se for comprovada a culpa desses magistrados, eles serão punidos com aposentadoria compulsória e vencimentos integrais. Isso não é punição, é prêmio. Está na hora de um muda Brasil nessa Constituição brasileira que permite tudo isso. Enquanto isso, um juiz do Paraná, da 12ª Vara Federal, não deu liberdade a Renato Duque, aquele diretor da Petrobras, que estava lá em nome de José Dirceu, e que tem sete condenações que totalizam 124 anos. Mas não é por isso que ele não ganhou liberdade, não. É que nenhuma dessas condenações passou da segunda instância. Ele não ganhou liberdade porque não foi revogada a prisão preventiva dele. Só por isso. Imaginem só a bagunça jurídica em que o Supremo meteu o Poder Judiciário com aquele 6 a 5 da outra semana. E agora, o que vai acontecer? Amanhã, quinta-feira, o presidente Bolsonaro lança o seu partido Aliança pelo Brasil. E o Luciano Bivar volta a ser o dono do PSL. Aqui no Brasil tem uma tradição de donos de partidos. O Brizola era o dono do PDT, o PT tem por dono Lula, o PMDB tem vários donos regionais. Partidos políticos no Brasil, em geral, são rótulos, agremiações apenas, clubes, mas não lugares em que a doutrina é diferente da outra. Todos têm a mesma doutrina, pela justiça social, etc. Aquela coisa. Então, vamos ter agora uma nova CPI na Câmara dos Deputados. 268 assinaturas. Não teve como o presidente da Câmara não aprovar a criação dessa CPI. Imaginem só, é a CPI do óleo na praia. Opa! O jornalista Cláudio Humberto chegou a imaginar que, claro, vai haver muitas visitas e inspeções às praias do Nordeste por parte dos membros da CPI. E quem colheu as assinaturas e é o virtual criador dessa CPI é aquele jovem deputado, filho de Eduardo, que foi candidato Eduardo Campos, bisneto de Miguel Arraes, que se deixou fotografar por sua equipe de marqueteiros, com tênis impecável, numa praia que já havia sido limpa, com uma luva apenas na mão direita, como se estivesse examinando o óleo da praia. Tudo muito bonito, tudo muito emocionante. Por fim, eu queria registrar que o senhor Dias Toffoli, sua excelência, presidente do Supremo, voltou atrás daquela história de requisitar três anos de relatórios financeiros de 600 mil pessoas físicas e jurídicas, porque deve ter desconfiado que ele não estava cometendo um ato muito, digamos, legal. Chamou o presidente do Banco Central, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União para comunicar isso. E, por fim, queria registrar aqui o que eu ouvi de Cláudio Humberto, na Band. Ele conversou com Delfim Neto. Delfim Neto é o homem lá, ele era do milagre econômico brasileiro. Roberto Campos disse que é o economista de maior intuição política. Delfim Neto garantiu, com os números que ele tem, que o Brasil, neste momento, está crescendo 1,5% e que no ano que vem vai crescer bem mais do que isso. De Brasília, Alexandre Garcia.